Você está pensando em comprar um Xbox Series S, mas está em dúvida se ele vai fazer jus à nova geração de games? Será que ele não vai flopar no meio da geração? Pois bem, eu vou deixar aqui três motivos para que você confie no poder computacional do monstrinho que está aqui atrás. Sejam muito bem-vindos meus amigos gamers que me acompanham aqui pelo meu canal Roberto in the Game, sempre buscando trazer conteúdo bacana com instrução para você que está aí do outro lado. E é em agradecimento e em respeito a você que eu sempre faço conteúdos sérios aqui. Se você gosta de vídeos assim, se inscreva aqui no meu canal, Roberto in the Game, e ative o sino de notificações também para não perder nada. Lembrando que os links para a compra do seu console de nova geração estão aí na descrição do vídeo, incluindo o link da compra do cabo HDMI 2.1, que é muito importante, principalmente para o Xbox Series S. Eu vou deixar um vídeo aqui no cardzinho explicando o porquê disso. Bom pessoal, muitas pessoas chegam aqui no meu canal, perguntam, embora eu tenha vários vídeos aqui falando a respeito disso, eu sempre gosto de estar criando complementos para esses outros vídeos que eu já fiz. E esse vídeo é mais um complemento desses diversos outros vídeos que eu mostro falando aqui a respeito dos pontos positivos e também dos negativos que eu acredito que tem no Xbox Series S. Hoje eu vou falar a respeito de três motivos para que você não tema comprar um Series S baseado no poder computacional dele e o que ele pode te trazer para a nova geração, tá certo? Primeiramente, todos nós temos que saber que o Xbox Series S é um console de entrada para a nova geração e que vai trazer aí uma experiência muito boa para quem quer jogar em Full HD. Para quem quer jogar em 4K não vai ser bom? Vai ser bom, mas você vai jogar um 4K Scaling partindo da resolução Full HD ou Quad HD. Existirão sim, certos jogos que virão a 4K nativo, jogos indies, jogos com menor poder computacional. Esse tipo de jogo provavelmente chegará no tal 8K no Playstation 5 e Xbox Series X. Aham, sim. Sabendo que você vai ter uma experiência em resolução reduzida e em alguns jogos até mesmo gráfica, então bora para o vídeo. Ah, ainda não começou? Primeiro motivo para que você confie no monstrinho é que o console tem 4 Teraflops. Mas não são 4 Teraflops comuns, são 4 Teraflops baseados na arquitetura RDNA 2, que segundo a própria AMD chega a ser 100% melhor em desempenho que a arquitetura GCN que estava nos consoles de antiga geração. E olhando para uma placa de PC que teria mais ou menos o mesmo desempenho, que seria uma RTX 2060, você gastaria R$2.800 hoje em média para comprar só essa placa. E você gasta pouco mais de R$2.000, R$2.100, R$2.150 para comprar um Xbox Series S completo. Olha só o custo-benefício disso. É verdade. Mas vamos falar da arquitetura RDNA 2 e dos seus 4 Teraflops para que vocês entendam o que é isso. Eu vou pegar dados aqui de um vídeo que eu fiz já faz mais de um ano, um vídeo que já tem quase 30 mil visualizações, e que eu mostro para vocês a contagem de Teraflops e como que isso é feito para que vocês entendam o poder computacional que tem aqui nesse console. Vou mostrar um gráfico para vocês onde mostra que a GPU do Xbox Series S tem uma velocidade de 1565 MHz. Para fazer a contagem e o cálculo desses Teraflops, eu tenho que considerar as unidades computacionais que são 20 no Xbox Series S e fazer uma multiplicação pelos 64 Stream Processors que tem dentro desta GPU. Com isso eu vou ter o resultado dos shaders que são de 1280 nesta GPU. E vou fazer uma nova multiplicação dos shaders vezes a frequência da GPU que é de 1565. E vou ter um número de 2.3.200. E eu vou multiplicar mais uma vez por 2 que são as duas instruções por ciclos e chegamos ao número de 4.6.400, que são os 4 Teraflops. A casa do milhão é o que vai contar o número do Teraflop. No caso, 4 milhões, então são 4 Teraflops. Entenderam como se faz a conta dos Teraflops nos consoles? Não! Pois bem, além do 100% a mais em desempenho com relação a GCN, o RDNA 2 também traz uma capacidade de processamento de 62% a mais do que a arquitetura GCN. E é quando a gente coloca isso na ponta do lápis que a gente vê mais diferença ainda. Venha comigo em mais um gráfico. O RDNA 2 dentro da GCN, 20 unidades computacionais. Se você tem 62% a mais de capacidade de processamento dentro dessa GPU, nós poderíamos dizer que esses 20 unidades computacionais equivaleriam a 32,4 unidades computacionais se fosse GCN, arquitetura de antiga geração. E aí nós vamos ver quantos Teraflops que teria o Xbox Series S na antiga geração, se ele fosse da antiga geração. Continuamos a nossa conta, fazendo os 32 vezes 64 Stream Processors. Depois de obter o resultado, vamos multiplicar pela frequência desta GPU, teremos um novo resultado e multiplicaremos pelas duas instruções por ciclo. Tendo um número de 6.490.368, o que dá praticamente 6,5 Teraflops. Ou seja, se o Xbox Series S fosse da antiga geração, só em GPU, placa de vídeo que eu estou falando, ele teria 6,6 Teraflops, ele seria mais poderoso em GPU do que o Xbox One X, que era o brutão da antiga geração. Isso só em GPU, nem estou falando de processador, nem do SSD e as tecnologias que ele tem. Tá aí o primeiro motivo pra você entender como que esse console é poderoso, mesmo ele sendo um console de entrada pra nova geração. O segundo motivo estaria na questão do que? O Xbox Series S rodou a tech demo do Matrix. Qual console de antiga geração fez isso? Qual console consegue fazer isso? A tech demo do Matrix é muito pesada. Nunca se viu um visual gráfico tão lindo como aquilo. Mas Roberto, está rodando no LoL? Está rodando em resolução baixa? Não importa. Rodou a tech demo do Matrix em Full HD, oscilando ali pra 810p, mas rodou a 30fps. Assim como rodou também nos parrodões a 1620p a 30fps. Também não chegou no 4K. E lembrando, essa tech demo do Matrix está rodando, fiz até uma lista aqui, sem HDR, sem pós-processamento, sem FidelityFX Super Resolution ou Machine Learning, sem nenhuma tecnologia de nova geração. Seca e crua ali pra gente. Se já rodou desse jeito, com essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, vocês imaginem o que está por vir quando todas as tecnologias, mais do que forem aplicadas, mas sim forem aperfeiçoadas. Porque poucas pessoas entendem isso. Apesar de verem toda geração que isso acontece, parece que ignoram em alguns momentos. A geração começa de um jeito e ela chega no seu meio de outra maneira e no final, ela termina de um jeito totalmente diferente. Olhe para os primeiros jogos de corrida, por exemplo, do Xbox 360, e olhe para os últimos, como Forza Horizon, o primeiro Forza Horizon. Olhe para os primeiros jogos de ação e aventura do Xbox One, e olhe para os últimos, The Witcher 3 e tudo mais. Eles aprendem a mexer com as engines, aprendem a mexer com o hardware, com o kit de desenvolvimento, e tudo isso vai ficando cada vez melhor. Então imagina onde o monstrinho vai conseguir chegar? Eu já disse aqui no canal e repito, O Xbox Series S vai surpreender muita gente que fica aí, julgando o console, em cima de retrocompatibilidade, em jogo feito em engine de antiga geração. E o terceiro motivo para que você entenda que o Xbox Series S é uma baita de uma máquina, e ainda mais com esse custo-benefício que ele tem, é que ele tem todas as tecnologias de nova geração. Não só o hardware, que tem a RDNA 2, uma CPU da AMD Zen 2, ou até mesmo o SSD, mas ele tem tecnologias como Ray Tracing para ser aplicada, ele vai dar suporte total ao Unreal Engine 5, QFT, ALLM, VRR, FidelityFX Super Resolution, FreeSync e muito mais. Todas essas coisas que os consoles de antiga geração não dão suporte e nem vão dar mais. A partir de 2023, na verdade a partir do final desse ano, alguns jogos já vão começar a sair aí para os consoles de nova geração apenas. E aí é onde a gente vai ver o potencial, não só de Xbox Series S, mas de PlayStation 5 e Xbox Series X na real. Gostaram desse vídeo? Compartilhe para que mais pessoas assistam e tirem as suas dúvidas. Se você se convenceu de comprar o Xbox Series S, está aí na descrição do vídeo o link para que você compre. Aproveite e compre o cabo HDMI 2.1 para melhorar mais ainda a imagem para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fui-me!